Estas são as apostilhas que contém as diretrizes do plano de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. É vista, ampliada e atualizada. O Conselho Municipal de Direitos já vem discutindo a questão da violência sexual desde a década de 90, quando ele suscitou a Secretaria Municipal da Criança e Adolescente na época, a SEMCAD, em 94, quando se deu a criação, em 96, da Casa de Isabelê. O lançamento oficial do plano de enfrentamento reuniu todos os gestores públicos, conselheiros e lideranças comunitárias que atuam de maneira direta ou indireta com o tema. O lançamento deste plano é um marco importante, um trabalho que vem sendo feito junto ao Conselho, o Conselho da Criança e Adolescente tem se esforçado no sentido de articular o próprio sistema de garantia de direitos na proteção dessas crianças e adolescentes e fazer com que esses direitos saiam desse campo formal para a concretude, sejam realmente efetivados. Isso é responsabilidade de todos, do poder público, da sociedade civil, da família. Na vara da infância e da juventude, os processos envolvendo qualquer lesão ou ameaça tutelados pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo ECA, são acompanhados por equipes multidisciplinar. Isso mostra e evidencia o quanto a temática da criança e do adolescente precisa ser olhada, precisa ser priorizada e precisa ser garantida, como a nossa Constituição preconiza no seu artigo 227, que criança e adolescente devem ser prioridade absoluta dentro da sociedade e do espaço estatal.